A visita do ex-presidente Lula ao Recife foi tema de pronunciamento da vereadora Dani Portela durante reunião plenária. Ela disse que é preciso dialogar em defesa da democracia. Defender a democracia não é apertar um botão a cada dois anos, não é simplesmente participar de um sistema político eleitoral. Defender a democracia é defender participação popular, é defender a vida, é defender a vida das milhares de pessoas que estão morrendo por Covid-19. São mais de meio milhão de mortes por esse governo genocida, mais de 125 milhões de pessoas neste momento vivendo em insegurança alimentar, mais de 15 milhões de desempregadas e desempregados. Nós precisamos resgatar o nosso país. As eleições de 2022 serão as eleições mais importantes da história recente do nosso país. Mas eu vim aqui dizer que esse encontro com o ex-presidente Lula ele renova a esperança e ele faz com que a gente conjugue de novo o verbo Paulo Freiriano de esperançar. Precisamos ter esperança. Ela precisa ser como o ar que respiramos em defesa da luta democrática, participativa, plural e inclusiva, em defesa da vida de milhares de mulheres, da população negra nesse país. Nós precisamos ter um projeto amplo, um projeto que vai tirar o Brasil do mapa da fome de novo. Um projeto que vai derrotar o fascismo.